E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrisco e no vídeo de hoje a peleia da grande final do Chastur não pode parar. Ontem tivemos o combate entre eles Magnus Carlsen e Arjun Erigaisi na luta pela liderança dessa competição. Agora, algo realmente inacreditável aconteceu nessa partida que eu trago hoje pra vocês levando em consideração um mandamento de Ninzovich, o peão passado tem alma, vida. Lembrem muito desse mandamento que esta partida fala um pouquinho sobre tudo isso. Agora, o que é isso? Opa, o que tá acontecendo? O canal está sendo hackeado, o que tá acontecendo? Fala pessoal, GM Evandro aqui, eu tô invadindo o canal do Rafa Tiazza rapidinho aqui e só pra contar pra vocês uma novidade insana que vai rolar nesse mês de novembro que vai ser a nossa Black Friday do xadrez, a Black Chess onde vocês vão poder entrar pro Chessflix e ter acesso a todos os nossos treinamentos com 60% de desconto. E pra ter acesso a essa oferta é só clicar aqui na descrição que você vai poder entrar pro nosso grupo VIP no WhatsApp da Black Chess, beleza? Agora deixa eu ir embora senão o Rafa Tiazza vai ficar muito bravo comigo. Ah, não era hackeado coisa nenhuma, era só uma mensagem super importante da Chessflix, não tem problema. Agora, tão impressionante quanto a Black Chess foi esta partida onde o Eri Gaize guiava aqui as peças brancas contra o Norgues Malandro Atrivido Magnus Carlsen e o Eri Gaize começa com D4, ele no sólido, feito uma rocha grobeira. Agora, ele vai jogar aqui uma catalãzinha, olha lá, uma verdadeira especialidade do Magnus Carlsen. Eu estaria aqui tremendo nas minhas bases grobeiras, mas o Eri Gaize passou o bispeto pra G2, observem que o Magnus tomou em C4 e aqui o Norgues jogou com o bispo B4, o bispo D2, A5, tocou esse bispeto, é toma, retoma e B5. E sim, o Magnus aqui vai tentar segurar o peão a mais, esse peão que ele tomou aqui em C4. Claro, que normalmente no meio-jogo as brancas conseguem recuperar esse peão, mas não vai ser tão simples a vida nessa partida pro Eri Gaize, como vocês vão ver. Bom, seguiu agora. B3, o Eri Gaize já propõe umas troquinhas, o Magnus pegou essa troca, pressionou agora o peão de B5, C6 jogado pelo Norgues e tá lá, o Magnus sim, tem um peão a mais aqui e um dos planos de desenvolvimento é bispo B7, passar o cavalo pra D7, tu pode, no momento certo, preparar um E5 ou até um C5. Essa vai ser uma das estratégias de meio-jogo aqui do Magnus. Bom, nesse momento, rock and roll, porque não pode ser mal jamais, o Eri Gaize trouxe a torre pra coluna C bispo B7, olha lá, dama B2, cavalo de B em D7, e agora cavalo E1. E esse é o lance importante dessa partida, por quê? O cavalo, ele tava controlando a casa de E5, só que quando ele voltou, o Magnus, pá, mandou E5 aqui, foi pra cima do Eri Gaize. O Eri Gaize tomou em E5, o cavalo pôr e você deve entrar aos gritos, Rafael. O Norgues capivarou, hein, meu guri? Entregou um cavalo inteiro, mais ou menos, porque aqui o Eri Gaize toma em E5, mas cai o cavalo de D2 também, é uma troca, e vai se encaminhando pra um finalzinho. Torre D1 tocando a dama foi jogada, a dama vai lá pra H6 e dama C7, e outro momento importante, por quê? Observem lá, o Eri Gaize toca essa torrezinha aqui, pressiona também o peão de C6, e aqui torre B8 foi jogado. Observem que o Magnus, ele já devolve o peão. O Eri Gaize pode tomar o peão de A5, ele não tomou. Muito cuidado com a tomada em C6, porque tu perde uma pedra aqui, porque tu leva a torre C8, e cai aqui esse bispeto. Então, nesse momento, o Eri Gaize falou, esse peão tá caindo, mas ele vai cair no momento certo. Quando eu quiser tomar, e ele segurou um pouco mais, ele foi melhorando a posição das peças, olha lá, controlou C5. Agora, dama H5, o Magnus vai tentar trazer a dama pro jogo, o bispo F3 toca a dama música, dama em F5, traz a torre pra C1, sempre mantendo aqui, esse peãozinho na manga, e aqui o Magnus falou, toma logo esse peão, meu grito, e jogou B4. Agora, o Magnus defendeu o peão de A5, mas tá entregando a paçoquinha por aqui, né? Tu pode. O Eri Gaize, nesse momento, ele passou o cavalo pra C5, preocupado sempre em melhorar a posição das peças, e agora, foi jogado o lance, bispo em A8, defende o bispo, e agora sim, que o Eri Gaize recupera o peãozinho dele, tá bem estável, a posição aqui no flanco da dama, o Magnus tomou em A3, dama A3, e agora H6 dá um respiro pro rei, e sim, nessa posição, quatro peões contra A4, mas muito cuidado, aqui temos um peão passado, como eu falei na introdução, Nenzovite sempre disse, o peão passado tem alma e vida, será mesmo? Bom, a partida seguiu agora com o lance E4, ele Gaize toca a música do Carlsen, dama em E5, quando foi jogado o cavalo D3, marobrando o toca-dama, dama em E6, segurando por aqui, e E5, e chegamos num momento dramático dessa partida, onde o Magnus joga este lance, ali, elígida completamente, olha que lance, ele deixou o cavalo caindo ali, mas tudo funciona aqui pras pretas, observem lá, se tu tomar o cavalo, tu perde aqui o bispo em F3 e faz essa troca, se tu tomar em C5, nessa posição, eu tomo em E5 então, e está tudo certo, faz essa troquinha, e se tu tomar em A8, retoma de torre aqui, atacando, e depois salva esse cavalo, então, tudo vai na ponta dos dedos, é inacreditável o xadrez do Carlsen, agora, o Eri Gaize pagou para ver, e pum, tomou esse cavalo aqui em F6, o Magnus tomou o bispeto, recuperando a peça, perdeu o peão de G7, porque agora a torre está ameaçada, a torre D8 foi jogada, e aqui o lance Torre I tocando a dama, outro momento super importante da partida, o Carlsen, jogou dama B3 aqui, querendo trocar as damas, se encaminhando para um final, agora, Rafael Maguri, por que o Magnus não jogou dama H3, arrebatando a partida, porque cuidado, este lance tu não arrebata, tu é arrebatado, porque aqui tu leva cavalo F4, e já era, porque agora a dama está ameaçada, e o bispo está caindo, e se tu tentar segurar tudo na ponta dos dedos, H3, e olha lá, não tem mais como manter o controle desse bispeto, toma em G7, e caiu uma pedra aqui, e foi tudo por água abaixo, então o Magnus não caiu nesta trampilha, jogou dama B3, e agora o Erigais, pum, pum, entrou no finalzinho, e chegamos aqui com certeza, no momento mais importante dessa partida, por que? O Erigais aqui, ele tem cavalo por C5, é um lance super lógico, é um lance natural também, toma esse peão, e joga o final, possivelmente um final que vai empatar, agora, o Erigais, ele não quis tomar de cavalo, como ele fez antes, com aquele peãozinho de A5, ele segurou, ele falou, não meu gri, isso aí eu tomo no momento certo, vou tomar de torre, não tem problema nenhum, passou o cavalo para F4, e agora, começa o caos na terra, porque de pretas, temos o maior finaleiro, de todos os tempos, com o peão passado, o Magnus segurou, pum, torre C8 foi jogada, segurou por aqui, o Erigais falou, não tem problema, jogou H3, e agora C4, o peão começou a disparar, já dá um frio na espinha, foi jogada então, torre C2, preparando a dobradinha, para retomar esse peão, no momento certo, e pum, C3, o peão anda mais uma, agora, seguiu a partida com G4, preparando para tirar o rei, da primeira fileira, torre em B2, foi jogada, a torre volta para C1, e está lá, pá, C2, e nesse momento, o peão que antes estava caindo, inteirinho, agora está a uma casinha da promoção, o Erigais nesse momento falou, algo de errado não está certo, nesse momento, o Erigais passou o cavalo para H5, já é um lance um pouco desesperado, segurando o peão de G7, e agora o Magnus, trouxe a torre para a coluna B, com a ideia de se infiltrar aqui no momento certo, e agora, rei H2, torre B1, e caos, porque agora, se tu tomar o peão, tu perde uma torre inteirinha, o Erigais tentou a índole, se rei G3, só que depois de Bispo D1, o caos está instaurado, porque agora, defendi em C2, e estou tomando essa torre solta, presa agora aqui na casa de C1, e se tu tomar a minha torre, eu promovo, o peãozinho chega, a glória da promoção, então nesse momento, o Erigais mandou, torre por C2 sim, sacrificando a torre inteira, por um peão, que estava caindo, há cinco lances atrás, nesse momento, seguiu então, Bispo por C2, e está lá, o Magnus tem uma torre a mais, nesse final, e está completamente ganho, seguiu a partida, com torre E3, só que depois de Bispo G6 aqui, o Erigais fez o que? Pois o que tinha que fazer, nesta posição, ele está mais perdido, que cupim em metalúrgica, e então, abandonou, esta partida, inacreditável, completamente inacreditável, o peão passado, já dizia Nizovic, tem alma, vida, e está no ar, a precisão, desta partida, inacreditável, o Erigais fez, 86,6, e o Magnus, próximo de 92%, de precisão, é claríssimo, o Noragues, é uma verdadeira, engenharia, inacreditável, agora, observem, o resultado, atualizado, da competição, na liderança, temos, dois competidores, o Magnus, e o Duda, dividem a primeira colocação, da grande final, do circuito do Chastur, seguido dele, Anish Ligiri, Li Kuangli, em uma média 9, pra Ignananda, Erigais, e na lanterninha, junto com o Erigais, o norte-americano, Wesley So, seguimos de olho, nesta competição, agora, comenta aí embaixo, se tu tomaria, aquele peão de C5, ou, tu seria corajoso, como o Erigais, e, ah, vamos segurar mais um pouquinho, tomo de torre depois, comenta aí, que eu estou curioso, pra saber, e se tu gostou desse vídeo, não esquece do like, zão aí embaixo, e, até os próximos, vídeo! Tchau! 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 Tchau!